Demorou pra voltar, que é o Simples Assim, o queridíssimo arquiteto e lindíssimo meu amigo do coração, Marcos Vasques, aqui de Jaboticabau. Vocês já estão vendo as minhas postagens aí do estilo borro. Borro é a boemia, né? Aquela coisa, aquela pegada mais caseira, mais aconchegante. O que o Marcos vai explicar pra vocês? Que tendência é essa? É temporária? Veio pra ficar? É só porque as pessoas curtiram muito suas casas na pandemia? Fica aqui com a gente no Simples Assim. Marquinhos, a gente está aqui com o cenário atrás, com uma pegada super brasileira, a brasilidade não falta. Você percebeu que esse resgate das nossas origens, uso de argila, fibra, materiais mais étnicos, foi uma tendência de decoração pós-pandemia ou já era anterior, já estava sendo resgatado? Não, foi uma opção pós-pandemia. Eu acho que as pessoas, quando elas ficaram mais em casa, elas sentiram assim, mais a vontade de trazer pra dentro de casa o artesanato brasileiro, as coisas que se sentiam mais confortáveis pra elas, uma decoração mais étna, sabe? Que revivera mais a palha, o barro. Então acho que isso veio pós-pandemia mesmo. O fato de ficar mais em casa e querer mais aconchego. Sim, mais aconchego. As pessoas sempre gostaram de casas muito bonitas. A gente viu que teve uma mudança na decoração, continua sendo bonita, mas aquela sofisticação, aquele luxo um pouco mais frio, mármores, peças de prata, muitos espelhos, isso tudo deu uma reduzida. Na verdade o artesanato veio pra substituir tudo isso, porque são peças com os designs brasileiros, são peças brasileiras, são designs que vieram pra substituir essas peças já pré-fabricadas, que são de exportações. Tudo que a gente tem no Brasil hoje de coisas pra esse lado anterior é de exportação. Isso que a gente tá trazendo hoje em dia pra arquitetura é o nosso produto brasileiro. Que é lindo, hein? É lindo, é do Nordeste, é do Amazônia, é de vários lugares do Brasil, então é uma coisa que a gente traz e veio pra ficar mesmo, todo mundo gosta. Pestas de mestres nordestinos. Vieram pra ficar? Vieram pra ficar. Quando você vai numa feira de peças de artesanato nordestino, você entra na feira, então tem os mestres, que são os primeiros artesões do Nordeste. Então se você pegar uma peça da Célia Helena, do Marcos de Jesus, então aquilo é uma obra de arte que você tem na tua casa. Que pra eles aquilo era baratíssimo. Hoje não, hoje já criou-se um outro conceito, então as peças criaram um outro valor. E você acha que esse resgate é justamente pra acolher mais, porque as pessoas estão gostando de ficar mais em suas próprias casas? Às vezes as pessoas viajaram e trouxeram uma peça e tava guardadinha aquela peça. Você vai fazer uma decoração e a primeira coisa que eu pergunto é assim, o que você tem guardado que você gostaria de colocar na sua casa? Eu tenho várias coisas quando eu viajo. Você pega. Então tudo aquilo que tá guardado são peças de artes do Nordeste. Em qualquer lugar que ela viajou, que ela achava que aquilo era brega, que era feio, que não ia ficar legal na casa dela. E aquilo, sabe, montou um aparador e sobressaiu na casa, na decoração. Pode misturar? Pode misturar. Por exemplo, se eu tiver uma peça já que eu trouxe de uma viagem, vamos dizer, um murano. Eu posso usar um murano com uma cestaria? Sim, pode. Sério? Sim, com certeza. É a liberdade do borro mesmo, de poder associar estilos. Uma vai sobressair com a outra, sabe? Com certeza o que vai chamar mais atenção é o artesanato, que o artesanato chama atenção. Hoje chama atenção. Antigamente a gente fazia casas parecendo um showroom. Quando você tinha, principalmente as casas de pessoas que têm mais condições, mais abastadas, que contratam um arquiteto, um decorador, fazia aquela casa pra ser visitada. Hoje a casa conta a história. Isso faz com que ela fique mais feia, mais bonita, na sua opinião? Eu acho que fica mais agradável, né? Fica muito mais apresentável. A pessoa vai na sua casa e não tem vontade de ir embora. Você vem aqui tomar um café, você não tem vontade de ir embora, né? Todo mundo que vem... Se sente abraçado. Mas a verdade é assim, tudo que a gente traz hoje em dia pra dentro de casa é o que nos faz bem, né? A pandemia serviu pra isso. Pra gente se sentir bem e resolver as coisas que a gente tava esquecido, né? As pessoas não ficavam quase em casa. As pessoas gostavam muito de viajar, de sair. Hoje não, elas querem ficar em casa, né? A varanda gourmet foi algo que já começou, né? Com a gente receber a cozinha, né? Se aqueceu muito mais, se aqueceu muito mais. Que é onde você recebe amigo, né? Você recebe na cozinha. É isso aí. E por que não transformar a cozinha numa sala? Que é a varanda gourmet. Integrar tudo. Integrar tudo, né? Primeira coisa. Hoje um projeto tem o quê? Uma varanda gourmet e a área íntima. Que ninguém tem que entrar. Tem que entrar na área gourmet. O restante tudo integrado. Tudo integrado. Então é isso aí, pessoal. Esse resgate das nossas ancestralidades, da nossa brasilidade é muito legal. Queria agradecer Marcos Vasques mais uma vez aqui no Simples Assim. E intimá-lo, não é convidá-lo, a voltar sempre. Lógico, com certeza. Um beijo, Marquinhos. Um beijo pra vocês que ficaram com a gente até agora. Não esquecem. Deixa aí seu like, sua curtida, seu comentário, sua opinião. Isso é muito importante pra o Simples Assim. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho